André Oliveira de Moraes, de 30 anos, foi preso de cueca. É que no desespero para fugir da polícia, ele tirou as outras peças de roupa para não ser reconhecido. A loja de conserto de eletrodomésticos foi furtada por volta da meia-noite. Os vizinhos escutaram o barulho do suspeito que arrombou a porta do comércio. Tudo foi muito rápido. Quando a vítima e a polícia chegaram até o local, ele já havia saído com vários produtos, tudo carregado em um carrinho de mão. Chegou lá, o caboclo estava fugindo com os produtos. Aí a polícia chegou em cima da hora e ajudou, mas conseguiu pegar o caboclo que estava roubando. O que pegou da loja do senhor? Já tinham escondido uma cervejeirinha daquelas pequenas, um bebedou, e já estava com ele em outro lugar escondido, já dois micro-ondas, bomba de vácuo e uma caixa de ferramenta. A equipe do Sargento Salles, do Cabo César, eles deslocaram até lá e realmente constataram que tinha um indivíduo com um carrinho de mão carregando alguns objetos. Eles foram efetuar a abordagem, Fora, o indivíduo tentou evadir da equipe. Saiu pulando muros e tal, e eles solicitaram apoio, as demais equipes deram apoio e eles conseguiram, com alguma certa dificuldade, mas conseguiram fazer a abordagem e a condução do indivíduo com mais os objetos que foram furtados de uma loja lá na região. Os produtos recuperados pela polícia militar foram levados para a central de flagrantes. É um alívio quando soube que conseguiu recuperar? Graças a Deus. Se não recupera, depois eu ia ter um problema grande com os clientes. Detalhe dessa história é que o preso estava em liberdade há poucos dias. Calúnia, ameaça, furto. Inclusive, ele acabou de ser preso por furto já há menos de cinco dias, né? Ainda nessa semana foi preso, deve ter sido solto já na audiência de custódia, e agora voltou para cá de novo, fazer um novo procedimento. E agora ele deve responder por quais crimes? A princípio, furto qualificado, mais as lesões contra os policiais, e vamos aguardar aqui para ver se tem mais algum enquadramento para ele.